Mas que viagem, só te vi da minha passagem Uma troca de mensagem, falamos de dromassagem E quando você vem, perguntava meu bem E que viagem, outra dose de selvagem Um pouco de sacanagem, virou sexo selvagem E agora ela vem, escutando meu bem O clima ficou tenso, porque ela não dispensou Se até a amiga pensou que era melhor repensar Sua dúvida é imensa, eu tô certo que convençou Então vamo conversar, bater um papo intenso Mas calma, não pense que eu tô na sua palma É que eu tô querendo seu corpo, fazemos partir dessa fauna Se é tudo que logo eu tô morto, então foda-se nosso trauma Trocamos carinho e conforto, fazemos de um carro uma sauna Mas como, me sem ser a OLX Mas essa sua cara de atriz, nem ouço tudo que ela diz Vindo da lá é muito sexo, vamo conhecer os motéis Menino que você me diz, fechamos hoje dessa vez Mas que viagem, só te vi da minha passagem Uma troca de mensagem, falamos de dramaçagem E quando você vem, perguntava meu bem E que viagem, outra dose de selvagem Um pouco de sacanagem, virou sexo selvagem E agora ela vem, escutando meu bem Vem, 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 vem Mano, eu te passei, porque a gente vai ver mais esse som, tá ligado? Porque... Sei lá... Aí... E aí E aí E aí E aí E aí E aí